Oi, eu sou o Renato Jaquitas e você está no Pode Investir, o podcast original da inteligência financeira. Responda rápido, se você tivesse um dinheiro sobrando e só pudesse escolher entre duas classes de ativos para investir, em qual seria? Em ações ou em títulos de renda fixa? A pergunta parece incompleta, realmente é. Ela carece de alguns elementos como o perfil do investidor, objetivo e o tempo disponíveis para deixar o dinheiro rendendo, sem contar a diversificação do portfólio, aquela velha história de não colocar todos os ovos em uma única cesta. Mas a verdade, a verdade mesmo, é que hoje milhões de brasileiros estão se fazendo essa mesma pergunta. E o que se vê em números de mercado é que a renda fixa tem ganhado de lavada. Na indústria de fundos, a renda fixa teve captação líquida positiva de R$ 192 bilhões no primeiro semestre de 2024, segundo dados da Ambima, que é a Associação das Empresas do Setor. O resultado é o segundo melhor para o período nos últimos cinco anos, atrás somente de 2021. Uma retomada puxada pelos fundos de crédito privado, que compram títulos de dívidas de empresas, entre debêntures, CRIs, CRAs, LCIs, LCAs. O retorno entregue por esses ativos compensaram no primeiro semestre. Mas, depois de um ciclo de alta, hoje começaram a surgir dúvidas sobre o potencial de ganhos extras nesse nicho, que estaria sofrendo com uma demanda muito forte, sem contar o cenário econômico, que é dinâmico. Neste momento, a inflação tem viés de alta e, daqui a pouco, o Banco Central vai contar com o novo presidente. Bom, é por isso que, na Faria Lima e no Leblon, os dois points do mercado financeiro do Brasil, hoje, muito se fala em... Renda fixa. Depois do sucesso do primeiro semestre, ainda vale a pena investir nos títulos de crédito corporativo? Para responder a essa pergunta, vamos falar com o Leonardo Ono, que é gestor de renda fixa da Legacy Capital. A gestora tem hoje mais de R$ 20 bilhões sob gestão e o Leonardo tem 20 anos de experiência no mercado financeiro, com passagens por BTG, Mauá, Condor e o Credit Suisse. Hoje, ele é sócio da Legacy. Leonardo Ono, muito bem-vindo ao Pode Investir. Obrigado, Jaquetas. Obrigado pelo convite. Vai ser um prazer aqui conversar com você. Muito bom. Leonardo, a economia dinâmica no Brasil é ainda mais dinâmica. A gente está vivendo agora um período de mudanças. Você tem, por exemplo, discussão sobre o rumo da Selic de curto prazo. Você tem uma leve mudança também no IPCA, na taxa de inflação, que tem um viés de alta. Eu queria primeiro que você me falasse como é que está o cenário, a partir da tua cadeira de gestor de crédito. Como é que você está vendo o cenário macro? Ótimo. Ótimo ponto para a gente começar. Bom, acho que dando uma leve retrospectiva, a gente começou o ano mais animado com a possibilidade de um corte maior de juros aqui no Brasil. Os juros veem caindo aí de R$ 13,75 para perto de R$ 10,50 agora. Sim. Mas algumas coisas aconteceram no cenário lá fora, principalmente com a política de juros dos Estados Unidos, que postergou um pouco as quedas de juros. E também com algumas dinâmicas aqui no mercado local, que fizeram com que houvesse hoje esse consenso que o juros vai ficar parado aí perto desse R$ 10,50, onde a gente se encontra hoje, por um prazo, por alguns meses, com algum risco na nossa visão de que o próximo movimento, infelizmente, não seja de queda e seja de alta de juros. Além disso, a gente tem visto o mercado também, acho que tem a ver com esse tema, reprecificando um pouco as expectativas de inflação para o ano que vem um pouco para cima, muito também em função de uma taxa de câmbio mais depreciada. Isso gera alguma preocupação dos investidores de um impacto de mais inflação, eventualmente, ano que vem. Então, acho que esse é o mote de como é que a gente está nesse momento. Você teve, recentemente, também o mercado elevou a taxa neutra de juros no Brasil. Isso foi reconhecido, inclusive, pelo Banco Central no último relatório de inflação, falando sobre isso. O juro real, o juro neutro é aquele que, para comentar com o pessoal, que nem aquece nem desaquece a economia. O juro neutro da economia. Agora, com o juro real aí na casa de 7% também, porque isso tem um impacto no juro real. Eu queria entender um pouquinho do ponto de vista do prefixado, porque muito se fala aqui no Brasil sobre as NTNBs, os IPCA+, pagando 6%. Com essa mudança de cenário e com o juro real um pouco mais alto, vale a pena, está valendo a pena você trabalhar com, você comprar uma NTNB na casa de 6,5%? Não parece que você está entrando, neste momento, com ela um pouco abaixo do que poderia? Esse é um bom ponto. Historicamente, acho que esse tema tem sido bastante discutido por vários gestores, várias pessoas aí de mercado. Historicamente, quando você compra um título de inflação, leia-se a NTNB emitida pelo Tesouro, acima de IPCA+, 6%, num prazo de um a dois anos à frente, você geralmente ganha, por exemplo, do CDI. Agora, em cima dessa dinâmica que a gente começou a discutir, a gente reconhece que tem ainda alguma chance de você ver uma abertura adicional em relação a essas NTNBs nos próximos meses, em função desse risco de você ter uma alta de juros no Brasil, ser maior do que ter uma queda, isso que a gente espera hoje em dia, olhando a dinâmica de câmbio e inflação. A gente acha que, sim, pode ser que a gente veja essa NTNB que está hoje entre 6 e 6,5, mas para a faixa de 6,5, mais perto de 7%, isso é uma possibilidade. Para quem não se preocupa muito com curto prazo, eu acho que você já tem bastante prêmio ali nas NTNBs para você carregar esses papéis nos próximos anos e ter um bom retorno, principalmente comparando com o CDI. Agora, se você está pensando mais um trade, uma coisa de curto prazo, como é que a gente faz? Você espera um pouco essa reprecificação? Eu acho que sim, eu acho que quem tem uma janela mais curto prazo, os próximos meses vão ser decisivos para saber se a gente vai ter um ponto de entrada ainda um pouco melhor para comprar essa NTNB ou não. Em cima desse ponto, eu queria falar um pouquinho do pós-fixado, porque um colega teu, o Rodrigo Abreu, da ASA, ele disse outro dia, eu vou abrir aspas para ele aqui, ele disse que via oportunidades de ganhos de curto prazo, porque, abre aspas, o mercado precificou a Selic com aumento de 1 ponto percentual daqui a um ano, mas especialmente com as mudanças na direção do BC, essa alta de 1 ponto percentual é muita coisa. Aí fecha aspas para ele e agora eu quero as suas aspas. Como é que você vê isso? Então, a gente está numa visão um pouco diferente, a gente está numa visão um pouco diferente. Acho que o cenário mudou de uns meses para cá, principalmente pela questão do câmbio. A gente achava o seguinte, que o Banco Central no Brasil, ele tinha um espaço para seguir cortando juros, até, esse não é o único termômetro, mas até um ponto onde a nossa moeda ficasse em uma certa estabilidade, ou seja, cada vez que o Banco Central cortasse os juros e a gente visse o real ali naquela faixa de 4,85, onde ele estava trabalhando nos últimos meses, você poderia pensar em cortes adicionais. De novo, não é essa a única variável que vai definir ou não se o Banco Central pode ou não cortar mais juros. Mas com essa reprecificação, a nossa moeda aqui, ela depreciou, vai, grosso modo, 10% em poucos meses, nos últimos meses. A gente acha que essa discussão de, possivelmente, o Banco Central ter que voltar a subir um pouco os juros para controlar as expectativas de inflação à frente, ela não é descabida. Então, a gente não acha esse prêmio que você tem na curva hoje exagerado. Ele disse isso muito em função de uma possível mudança do Banco Central mesmo, da gestão do Banco Central, da forma como o Banco Central vai encarar essas questões a partir de uma nova direção. É, sim, a gente sabe que tem uma mudança de Banco Central, isso traz uma incerteza. A gente nem sabe quem vai ser o novo presidente, a gente tem algumas indicações de quem pode ser, mas certeza acho que ninguém tem. Agora, a gente não pode esquecer que até o final do ano você ainda tem, acho que, três reuniões sob a direção antiga do Banco Central. Sei. E eu acho que esse Banco Central vai ser bastante diligente em entregar o mandato. com expectativas de inflação ancoradas. Então, a gente não descarta que dependendo da dinâmica do câmbio e o que aconteceu também com as expectativas economistas medidas ali na pesquisa Focus de expectativas de inflação para o ano de 2025, você possa, sim, ter alguma alta de juros ainda esse ano. A gente ainda não está com a cabeça assim, a partir de janeiro vai ter um outro Banco Central e como a função reação pode ser um pouco diferente, está descartada a alta de juros. A gente está mais pensando o seguinte, o que pode acontecer entre essa reunião agora dessa semana e as próximas três reuniões que você ainda tem sobre essa direção do Banco Central até o final do ano. Tá bom. Vamos segurar um pouquinho a questão de investimento e vamos aproveitar que a gente está falando nisso e usar o teu chapéu também como analista, que olha as empresas, que vê o impacto dessas coisas. Eu queria, bom, como você falou, o cenário atual está bem diferente daquele que os gestores esperavam no começo do ano. Então, você teve uma mudança importante para isso e até que ponto essa mudança no cenário, a queda maior de juros e até agora a possibilidade de uma alta, como você falou agora, ela afeta o ambiente das empresas? Eu acho que é um cenário que, na margem, quando você passa de uma discussão de se os juros podem cair até 9%, que a gente chegou a discutir isso na virada do ano, para uma discussão de que, bom, de 10,5% ele não cai e, eventualmente, ele pode até voltar a subir um pouco na margem, sem dúvida o impacto disso para as companhias é pior. Vamos lembrar o seguinte, as empresas estão tendo que pagar juros de dívidas em cima dessa Selic de mais de 10%, Selic de dois dígitos, há mais de dois anos. A Selic cruzou o patamar de 10% para cima, isso aconteceu há mais de dois anos atrás. E a gente está falando que, se você olhar a curva, a curva precifica que ela não vai romper o nível de 10% para baixo nos próximos 12 meses. Então, se você imaginar dois, três anos pagando juros acima de 10% mais o spread de crédito que as empresas têm que pagar, é um cenário que para as empresas não é tão fácil. Obviamente que o impacto disso para uma empresa muito grande, que tem ações na Bolsa, que tem acesso à dívida bancária e para um pequeno empresário, ele é totalmente diferente. Mas, de A a Z, desde a empresa muito grande à empresa menor, é um cenário menos benigno do que parecia que a gente teria no começo do ano. De certa forma, as empresas aqui no Brasil estão meio que acostumadas a trabalhar nesse cenário também de juros em dois dígitos. É verdade, é verdade. Eu acho que, assim, um pouco do que... Ano passado a gente teve uma pequena crise de crédito. Algumas empresas grandes quebraram, que trouxeram uma surpresa para o mercado. Eu acho que o que mudou, assim, se você olhar, eu estava olhando esse dado outro dia, nos últimos 20 anos, se você pegar a Selic ano a ano, só em 3 anos, em 20 anos, ela trabalhou abaixo de 8%. Ou seja, é mais do que verdade o que você está falando. O Brasil é super acostumado a ver essa Selic próximo a dois dígitos ou acima de dois dígitos. E os empresários também. Acho que o que aconteceu foi um pouco que, após a pandemia, no mundo inteiro, você teve uma redução de juros bastante relevante, com os bancos centrais, eles tentando fazer a parte deles para evitar uma recessão, dado que a gente tinha uma incerteza muito grande. A gente não sabia se a gente ia ficar trancado em casa seis meses, um ano ou mais. Então, houve um medo de quase que uma recessão global e os bancos centrais atuaram muito forte para evitar que isso acontecesse. No Brasil, o que a gente viu foi a Selic ser reduzida a patamares nunca antes vistos. 2% Selic. Eu acho que esse cenário, seguido em pouco tempo depois de uma alta, até 13,75, é que trouxe um certo desarranjo no balanço das empresas. De alguma forma, muitos empresários, CFOs de grandes empresas, acreditaram que a gente ia ver uns juros no Brasil por um período mais longo em patamares mais baixos. Você já estava trabalhando com a Selic de 6, quando veio a pandemia, a Selic foi para 2. E muita gente olhava e falava, essa Selic, mesmo que ela volte a subir, ela não vai passar de um patamar, por exemplo, de 8%. Então, dá para eu tomar mais dívida porque o custo de juros que eu vou ter que direcionar para essa dívida, ele não vai ser tão alto quanto era no passado. E fato é que passado algum tempo, a gente voltou para o que a gente sempre teve no Brasil. juros de 8%, 10%, 12% que é o que a gente está vendo agora. E você tem razão. De fato, você tem uma queda ali de... Eu acho que uma mudança no que as empresas esperavam no começo do ano para cá. Agora, de fato, concretamente, 9, 9,5, 10, 10,5 não é uma mudança tão significativa para a gestão de caixa. É mais psicológico isso. Como é que você vê isso? Não, sem dúvida, sem dúvida. Não é 0,5% de Selic para lá e para cá que vai mudar muito a vida das empresas. Eu acho que assim, ano passado, a gente viu, além de uma melhora macro, a gente teve uma surpresa muito positiva de atividade. Isso é importante falar. A gente, ano passado, teve um PIB bem forte, 3%. Esse ano, a gente continua com uma expectativa bem robusta. Você vê isso em número de geração de emprego, vários números na economia, consumo. A economia ainda está super bem. E não é 0,5% de Selic a mais ou a menos que vai descarrilhar as empresas no Brasil. E a gente já viu algumas empresas que estavam um pouco mais endividadas, principalmente as grandes, fazendo algum ajuste de balanço do ano passado para cá. Você teve vários aumentos de capital feitos na Bolsa, que a gente chama de follow-ons, que foram usados, esse dinheiro novo que entrou para as empresas, para realmente você equacionar um pouco mais de endividamento que algumas empresas tinham. Outras empresas fizeram um excelente trabalho de vendas de ativo. Posso citar várias delas aqui. Natura, BR Foods, 3R, Rapi Vida. Empresas que ou usaram aumento de capital ou venda de ativos para reduzirem um pouco o endividamento e passarem por esse período de juros que não vão ser mais 8 ou 9, vão ficar nesse patamar um pouco acima de 10 por mais tempo. Então, realmente, a gente não vê nenhum grande risco de crise ou de ruptura, principalmente nas empresas grandes no Brasil, mesmo nesse cenário de Selic eventualmente estável acima de 10%. Leonardo, então agora coloca de volta o seu chapéu de gestor e me fala aqui do ponto de vista de investimento. Essa mudança de cenário que a gente teve do começo do ano para cá e uma certa dúvida do que vai acontecer para frente, isso impacta como nas decisões de investimento de vocês? Eu acho que o primeiro ponto mais óbvio é assim, mantém a atratividade da renda fixa muito grande. Eu acho que essa discussão de você ter mais investidor querendo sair da renda fixa para ir para outras classes de ativos, ela acontece em patamares de Selic ali abaixo de 9, 8%, eu acho que elas ganham mais força. Se você tem um horizonte visível, uma expectativa de manter essa Selic aí próximo ou acima de 10%, eu acho que mantém a vontade do investidor de ter uma parcela razoável do seu portfólio alocada em renda fixa. Isso aí sem dúvida. E aí tem outro tema que estão tendo algumas mudanças dentro do mundo de renda fixa, que estão mudando um pouco as dinâmicas dos ativos. Então você teve no começo do ano uma mudança feita pelo CMN, que é um órgão do governo, em relação à tributação de LCIs, LCAs, ligues, letras imobiliárias, também sobre quem pode ou não pode emitir CRI e CRA. Tudo isso está mudando um pouco ali dentro do crédito privado as preferências do investidor. A gente vê como um grande vencedor dessas mudanças as debêntures de infraestrutura, que também são isentas de imposto de renda e não tiveram nenhum tipo de mudança em termos de tributação, de prazo de emissão. Os fundos de crédito privado, eu acho que continuam também atraindo bastante a atenção dos investidores. A gente teve uma recuperação muito boa nas cotas dos fundos desde o começo do ano passado, quando você teve ali uma crise provocada pela quebra de algumas empresas como Loads Americanas e Light. Então são fundos que estão entregando uma rentabilidade bastante consistente. E nesse cenário de Selic, acima de 10% com cotas e rentabilidades consistentes, eu acho que tem atraído bastante a atenção dos investidores. E é fundos de crédito privado que estão com uma captação líquida de 168 bi nesse ano. É muita coisa. E aí é engraçado que você falou um pouquinho dos juros a 2%. Se a gente voltar um pouquinho para 2019, o pessoal falava, o mercado falava até que o fim dos fundos de crédito privado. E agora a gente vê que, se você olhar, quem foi o grande vencedor, pelo menos nos últimos 12 meses, são justamente os fundos de crédito privado. Eu queria que você me ajudasse a entender isso. Se é uma questão econômica, meramente econômica, se foi uma questão dos gestores de crédito privado, que trabalharam bem nesse período, ou o insucesso das outras estratégias. O que você pode me falar sobre isso? Assim, esse ponto que você colocou é bem interessante. Eu acho que todos nós ainda estamos aprendendo como investidores. e às vezes a gente tem essa, que nem você falou, do mesmo jeito que o fundo de crédito privado não acabou quando a Selic foi para 2%, ele também não deveria ser a única alternativa na carteira dos investidores com a Selic a 10,5%. Acho que um portfólio bem balanceado, ele sempre, na minha visão, é a melhor solução para qualquer tipo de investidor. Então, eu acho que não é nem questão de insucesso de outras classes de ativo. Eu acho que como o mercado tem uma incerteza grande, e essa incerteza, desde lá de fora, acho que você passou por um período de economia americana, a gente teve um período, de certa forma, turbulento. A gente há muito tempo não vê o Banco Central americano subir os juros como a gente viu recentemente. Isso causou um impacto em termos de medo de você criar uma recessão nos Estados Unidos. Então, do ponto de vista macroeconômico, você ficou num período ali pós-pandemia até ano passado, num período de mais incerteza sobre para onde ir a economia dos Estados Unidos. A gente também aqui no Brasil, de certa forma, teve essa dúvida. Essa incerteza toda, essa volatilidade, sem uma direcionalidade de algumas classes de ativo, faz com que o investidor fique um pouco mais avesso a risco e é normal que a escolha dele seja renda fixa e crédito. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a nossa Bolsa está num range de 100 a 130 mil pontos, muito tempo, ela não tem uma direção muito clara. Eu acho que isso acaba fazendo com que o investidor olhe e fale, poxa, deixa eu parquear meu dinheiro aqui na renda fixa e dentro da renda fixa escolher o que está ali com uma rentabilidade melhor nos últimos 12 meses, por exemplo, e o crédito é um grande vencedor. Então, acho que é natural que isso aconteça, mas na minha visão, você ter uma carteira bem equacionada entre várias classes de ativos, que nem você falou, não ter zero de fundo de crédito e depois, ou em outro momento, ter 100% de fundo de crédito deveria ser a escolha mais adequada. É, e o que a gente viu nesse período que eu falei de 2019 é aquele famoso efeito manada do investidor, ele indo para um lado, ele indo para o outro e esse processo é realmente aquele que mais penaliza o bolso de quem está com dinheiro no mercado financeiro. Exatamente. Ano passado, por exemplo, a gente, na gestora, você tem uma carta do fundo multimercado e a gente, na parte de crédito privado, a gente escreve cartas para os nossos investidores com alguma periodicidade. No meio do ano passado, a gente foi muito vocal para a turma falar o seguinte, turma, as debêntures, os ativos de crédito privado estão num preço muito atrativo, estão em liquidação, isso vale para debênture, vale para debênture de infraestrutura, porque você teve um resgate muito grande de fundo de crédito no começo do ano passado, então essa é a hora de aumentar a sua alocação em fundo de crédito. Infelizmente, nem sempre a gente consegue convencer o investidor quando a cota dos últimos seis meses não é tão boa. É muito mais fácil você convencer o investidor depois que você já está aí performando nos últimos 12 meses com cotas muito boas. Mas a verdade é que muitas vezes quando algum mercado acabou de passar por esse efeito manada de saque, provavelmente os ativos estão no melhor preço para você poder comprar esses ativos. Ou você poder entrar num fundo que o gestor vai estar investindo nesses ativos que estão em liquidação. Leonardo, isso que você falou, você está se referindo ao evento da Americanas, que aconteceu no começo do ano passado. E se a gente exercitar ali do evento da Americanas até a Selic a 10,5% agora, bastante coisa mudou. Os spreads que estavam grandes agora estão menores. O spread é a diferença do valor da compra e da venda daquele título para explicar para o pessoal. A própria taxa Selic ela também teve uma... fechou ali, fechou quase 3% nesse período ali. Como é que faz aí? Qual é o desafio que isso coloca para você que precisa fazer a gestão e precisa trazer retorno para a tua carteira? Exato. Como é que funciona? Acho que para um gestor que toca um portfólio de crédito privado, que toca um fundo de crédito privado, o desafio é você tentar achar papéis, títulos de crédito privado, ou seja, debêntures, letras financeiras emitidas por bancos, debêntures de infraestrutura ou até no mundo de isentos, também CRI, é que paguem um pouco mais de prêmio, mas que não tenham risco demasiado. A gente acabou de pintar um cenário aqui de que apesar da gente ver um cenário de atividade, PIB crescendo 2%, as empresas, principalmente as grandes bem-equacionadas, é um cenário que os juros não vão cair mais tanto, você tem essa mudança de Banco Central que a gente não sabe exatamente como ela vai ocorrer na virada do ano. Então, assim, você achar títulos de empresas que paguem um pouco mais de prêmio, mas que não eventualmente vão trazer um problema de crédito para o teu portfólio no momento à frente. acho que esse é o desafio ali, você eventualmente sair do óbvio, hoje se você compra uma debênture AAA, você eventualmente vai receber um spread de crédito relativamente baixo acima do CDI. E você encontra ainda boas empresas onde você consegue achar um spread um pouco mais atrativo, mas também não dá para você baixar muito a régua em termos de risco de crédito porque o cenário que se coloca principalmente para o ano que vem ele é um pouco mais incerto. Bom, teve um volume grande de aporte nesse mercado de crédito corporativo, a gente também observa um número grande de novas teses, de novos fundos surgindo nesse mercado, fechamento de spread, você diz aí de buscar talvez fora do AAA, do AAA, do AAA, o A gargalhada, o AAA, aquela oportunidade, o risco está aumentando nesse mercado? É assim, isso depende de gestor para gestor, de mandato para mandato, assim, dentro dessa escala de notas, de ratings, como você brincou tem o AA que é o gargalhada, logo abaixo você tem o AA, que também são empresas de excelente qualidade, demandam um pouquinho mais de análise, estatisticamente, um AAA, que é esse gargalhada que você contou, a chance de uma empresa dela ter um problema é muito, muito baixo. O do AA, que é dos dois A só, ela também é muito baixa, ela é um pouquinho acima, então ali você tem que saber pescar nesse aquário de duplo A com um pouco mais cuidado. Não estou aqui advogando para você tomar muito risco em emprestar dinheiro para empresas que estejam excessivamente alavancadas, eu acho que o gestor vai ter que usar toda a sua capacidade de análise de crédito para tentar tomar um pouquinho mais de risco, mas separar o joio do trigo para não trazer um risco excessivo para os portfólios, mas mantendo alguma rentabilidade. Vale a pena alongar o prazo da carteira para melhorar os resultados? Dependendo do papel da empresa eu acho que sim. Por exemplo, alongar o prazo de uma debênture para um setor muito estável, que setores são esses? O setor de energia elétrica, setor de saneamento, a gente tem muitas emissões para financiar concessões de estradas no Brasil, então, sei lá, o governo vai lá e faz uma licitação da Dutra que liga Rio a São Paulo para o setor privado, uma empresa vai e compra e financia, ela tem que pagar para assumir essa concessão, ela financia isso com uma dívida, com uma debênture. Esse tipo de setor que você tem uma previsibilidade na receita da empresa muito grande, eu não vejo nenhum problema de você alongar o prazo, tá? Eu não faria nesse momento um alongamento de prazo numa empresa de um setor mais cíclico, por exemplo, que setores são mais cíclicos? Varejo, construção civil, que são setores que se a gente descobrir que eventualmente ano que vem o PIB brasileiro não vai crescer 2%, vai crescer meio, 1%, eles vão sentir bastante impacto. Eles vão sentir bastante. Nesses primeiros setores que eu comentei, o impacto disso é menor, você tem menos ciclicaridade, então vale a pena para alguns setores, para outros eu acho que não. Tá bom, e você acredita que os spreads vão continuar caindo no mercado de crédito privado? Eu acho que agora eles atingiram um patamar de estabilidade, não vejo muito espaço para continuar a ter uma queda muito rápida, mas também vale a pena falar como é que no meu entendimento é o comportamento desse mercado, o mercado ele vem fechando o spread até que em algum momento ele para, que eu acho que é o momento que a gente está agora, mas por outro lado para você ver uma forte abertura que nem a gente viu no ano passado você precisa ter um evento você precisa ter um evento muito claro uma coisa ruim falando para as pessoas exato, então assim o que que trigou um movimento desse o que causou um movimento desse nos últimos anos? Em 2020 a Covid que trouxe uma incerteza muito grande para todos os mercados e aí não foi só mercado de crédito você viu o que aconteceu aqui na nossa Bovespa você teve uma queda forte ali circuit breaker em vários mercados no mundo inteiro então ali foi uma preocupação mais macro e qual o efeito que isso teria na economia nas empresas e ano passado eu acho que isso foi causado por um evento surpresa pela quebra de americanas e de light ou seja você precisa ter um evento macroeconômico ou um evento microeconômico para realmente você ter essa abertura forte de spreads hoje esses eventos geralmente são surpresa para o mercado e é sempre difícil você mapear mas das coisas que a gente consegue identificar de riscos eu hoje não vejo nada que possa causar esse movimento de abertura nos próximos seis meses por exemplo então você acha que alcançou ali está perto ali do do piso e vai se manter assim por um por um bom período mesmo com o aumento da demanda porque o investidor ele não consegue ver oportunidades muito claras em outras classes em outros mercados sim isso é verdade a demanda é muito forte o que acontece nesses períodos é que as empresas também aproveitam para emitir bastante dívida então se você tem um aumento da demanda muito forte isso de certa forma é respondido por um aumento da oferta em alguns setores essa oferta ela esse aumento de oferta ele é bem mapeado assim vou dar um exemplo setor de saneamento você tem muito investimento no setor de saneamento para ser destravado nos próximos anos agora aqui em São Paulo a Sabesp acabou de ser feita uma oferta na bolsa e ela passou para a mão do setor privado o governo continua acionista mas diminuiu se diluiu enquanto acionista e você teve um grupo que foi equatorial comprando uma participação relevante quando você olha o plano de negócio da empresa a gente vê que tem aí 70 bilhões de reais de investimentos novos para serem feitos nos próximos 5, 7 anos e esses investimentos são de grande valia porque são investimentos que vão levar principalmente esgoto para uma parcela muito maior da população do estado grande parte desses investimentos vai ser financiado por emissão de dívida e assim o que está acontecendo no saneamento em São Paulo está acontecendo em todos os estados do Brasil uns estão numa fase mais adiantada outros numa fase mais atrasada mas vários estados vão ver as suas empresas de investimento passando da mão do setor público para o privado e isso vai destravar muito investimento grande parte desse investimento vai ser financiado pelo mercado de capitais por emissões de debêntures você chegou a ver alguma coisa sobre isso qual é o tamanho a monta que a gente está falando de investimento destravado eu diria que são centenas de bilhões de reais hoje você tem uma lei que é chamada lei de saneamento que ela exige que as empresas que detenham as concessões de saneamento cheguem a um percentual muito mais alto em termos de penetração de água e esgoto e aí você tem um problema principalmente na parte de esgoto a penetração ela é muito baixa nas periferias nas comunidades mais carentes então como a lei ela ela quase que faz uma exigência que para as empresas façam esse investimento já está meio contratado que até 2031 ali você vai ter investimentos muito altos tá bom eu queria voltar um pouquinho lá atrás ainda na história da mudança ali de você buscando bons ativos que estão um pouquinho mais abaixo ali do AAA a gente pode dizer que vai deixar as carteiras um pouco mais difíceis mais arriscadas tem uma piora tem uma leve piora nas carteiras na margem ali qual é o risco que isso pode oferecer para o investidor então como eu falei eu acho que depende de gestor para gestor depende de fundo para fundo a gente por exemplo na gestora não tem um fundo de liquidez imediata resgate D0 D1 esses fundos geralmente eles tem uma carteira muito muito conservadora e aí você tem uma gama de fundos de crédito que partem desse fundo de liquidez imediata até fundos que a gente chama de raiu também não é a nossa atuação lá na gestora que são fundos de maior risco mesmo exato eu diria que a gente está no meio do caminho mas bem mais aqui para o D0 aqui para o menos risco qual é a liquidez dos fundos? hoje nosso principal fundo tem uma liquidez de D45 D45 ou seja o cliente pede resgate hoje e vai sacar o dinheiro daqui a 45 dias exatamente é um fundo que hoje em dia a gente mira e tem que conseguir entregar uma rentabilidade perto de CDI mais 2 ao ano líquido de todas as taxas a gente viu problemas com esses fundos de liquidez imediata justamente na época da Americanas porque com a Americanas era no caso a gargalhada todo mundo colocava Americanas lá dentro vocês tinham Americanas? a gente tinha um pouco vocês tinham um pouco de Americanas então quando você olha os fundos todos eles tiveram a maior parte deles tiveram um comportamento muito parecido aquela curvinha para baixo nesse momento esses riscos esses riscos perdão esses fundos eles estão captando bastante sim você acha que é o vai chegar um momento em que o mercado vai começar a falar em parar a captação em dar uma estopada nessa captação por um momento ou não? eu acho que sim eu acho que principalmente quando você tiver uma maior competição de outras classes a gente já viu por exemplo uma queda substancial nos resgates de fundos ligados a bolsa em algum momento a gente acha que pode voltar a ter um pouco mais de aporte tanto nessa classe quanto em outras classes de multimercados outros tipos de fundos então acho que sim do mesmo jeito que eu não acredito que os spreads vão continuar fechando tanto eu também não acredito que o que aconteceu de captação nos últimos seis meses vai acontecer de novo nos próximos seis meses podem continuar entrando dinheiro deve continuar mas talvez não na mesma velocidade agora você também olha para o exterior o Luiz Stuberger da Verde aliás quem quiser acompanhar foi a nossa segunda entrevista aqui do podcast foi o Luiz Stuberger ele na época ele estava muito animado com as NTNBs que ele chama de Bs o mercado chama de Bs e aí estava muito animado agora recentemente ele deu uma entrevista dizendo que ele já está olhando para 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 os para os tips americanos né os títulos americanos norte-americanos de crédito você acha que ali tem tem potencial para o investidor brasileiro a gente tem uma cabeça mais construtiva com os títulos de sur-americano né porque a gente acha que está aí na iminência do Banco Central lá começar a cortar juros né então com certeza o pior para renda fixa americana já passou na nossa visão no modo geral né no meu mundo de crédito a gente tem uma alocação bastante interessante em bonds de empresas brasileiras emitidas em dólar tá a gente vê em muitos casos existe praticamente uma arbitragem né uma mesma empresa emite lá fora e aí quando você traz esse retorno em dólar né você faz um hedge e traz ele para a CDI eles pagam mais do que a debênture dessa mesma empresa aqui no Brasil tá então a gente é muito atento né como a gente opera esse mercado também e muitas vezes a gente prefere gostamos de uma empresa mas preferimos em vez de ter a debênture aqui dentro ter o bonde lá fora tá e temos também aí a capacidade de fazer o hedge né para não ficar exposto ao risco do câmbio né da moeda é com esse cenário por trás lá fora as empresas elas emitem esses títulos pré-fixados tá que é uma diferença grande para o Brasil as debêntures no Brasil ou elas são pós-fixadas indexadas acima de CDI tá ou no mundo de debêntures de infraestrutura elas são indexadas à inflação que é mais parecido com a NTNB IPCA+, né IPCA+, lá fora não lá fora os papéis são pré-fixados então você compra uma debênture de uma empresa brasileira que paga um yield de 7 8% em dólar pré-fixado mas tem muito impacto ali na marcação a mercado do que acontece com a curva americana o famoso treasure de 10 anos né e a gente está com uma visão mais positiva para a curva americana o que aumenta a nossa confiança de ter um portfólio nesses títulos lá fora quais são essas empresas as mais conhecidas que vocês vão buscar lá fora hoje a gente tem na carteira empresas aí super conhecidas como COSAM a EGEA alguns bancos como o Banco do Brasil Itaú a gente tem Vale a gente tem uma empresa de petróleo aqui no Brasil que se chama 3R então é uma gama né bem diversa aí de empresas e setores né mas são empresas na maioria aí super conhecidas aqui dos investidores tá empresas que tem um nome já para acessar investidor estrangeiro tá que já tem uma uma certa recorrência na emissão desses títulos e são essas empresas que a gente investe lá fora tá o prêmio é um pouco maior porque ele tá colocando o risco Brasil pra jogo lá no mercado internacional basicamente é isso né exato e assim existem outros gestores aqui no Brasil que tem essa tecnologia essa capacidade de operar o mercado de bondes brasileiros lá fora igual opera aqui o mercado de debêntures tem outros outros que não que só operam o mercado local então não conseguem se aproveitar dessa arbitragem quase que existe ao você comprar um título lá fora tá diria o seguinte o público cativo que compra os bondes lá fora ele não é o mesmo que compra os debêntures aqui no Brasil existe uma interseção pequena de algumas gestoras tá a gente acho que se inclui nisso mas você tem outros agentes lá fora né grandes fundos de dívida emergente que o cara o gestor tá comprando uma dívida de uma empresa brasileira mas no mesmo fundo ele tá comprando uma dívida de uma empresa de um banco mexicano de alguém que emite na Colômbia né então ele olha o asset a classe de ativos emergentes emergentes como um todo e o Brasil é uma partezinha disso tá geralmente o gestor aqui de crédito brasileiro ele só olha pro mercado brasileiro né e muitos deles só ativos em reais não olham os ativos em dólar perfeito perfeito é eu acho essa tese aí essa estratégia hoje ela é importante dentro do teu portfólio qual é a percentual dela hoje ela roda entre 10 a 20% dos portfólios que a gente toca é historicamente é alto esse a gente vem aumentando tá a gente a gente praticamente ficou com essa exposição muito baixa em 2022 tá e 2023 porque enquanto o Estados Unidos o FED tava subindo juros por esses ativos serem prefixados era muito difícil você gerir essa carteira novembro do ano passado pra cá a gente vem já fez aí uns dois ou três passos de aumento desse portfólio e a tendência é que a gente continua aumentando tá bom e os FIDICS hein os FIDICS você falou da mudança das regras pro CRI pro CRA pras LICS teve também mudança nas regras dos FIDICS porque eles eram um instrumento que era um tipo de ativo que tava na mão de investidor qualificado profissional institucional e agora tá disponível pro investidor de uma forma geral tem muito mais risco nesse negócio mas ele pode apimentar o portfólio como é que você vê o FIDIC como é que você tem hoje o FIDIC o que você pode falar sobre isso pro investidor de uma forma geral legal assim eu vejo valor tá em você navegar dentro do mundo de FIDICS obviamente que a gente faz isso com bastante cuidado num tamanho bastante limitado né e a gente é muito criterioso em escolher poucos investimentos nesse mundo tá o FIDIC na verdade ele é uma ele é uma roupagem né e dentro dessa roupagem você tem vários tipos de de ativo de de dívidas ali de teses né é diferente né tem desde cartão de crédito tem tudo ali dentro exato exato então você tem como você falou né na carteira de um FIDIC você pode ter recebível de cartão de crédito você pode ter empréstimo pra pessoa física você pode ter empréstimo pra compra de automóvel você pode ter crédito consignado crédito consignado por exemplo eu acho que é o crédito mais seguro no Brasil hoje em dia né porque você empresta dinheiro pra alguém e você recebe isso já já abate da folha de pagamento então por exemplo uma carteira um FIDIC de consignado INSS que a gente chama você empresta dinheiro pra alguém que tem direito a receber uma aposentadoria e quando esse alguém recebe a sua aposentadoria na folha já vem descontada a parcela que tem que ser paga ao FIDIC né então na verdade o FIDIC é uma roupagem e você tem teses ali muito na nossa visão muito pouco arriscadas e teses muito arriscadas tá a gente navega mais nas pouco arriscadas então por exemplo crédito consignado tá é uma grande tese nossa tem uma outra tese que a gente gosta que é de saque aniversário do FGTS que é você antecipar o FGTS pra uma pessoa que também tem uma estrutura muito robusta pra esse tipo de de carteira tá e aí tem outras coisas que a gente acaba não fazendo porque a gente entende que são arriscadas demais tá bom tá bom tem também agora a novidade da LCD né que um título novo que surgiu você acha que isso ganha escala ou não? eu acho que sim mas eu acho que por exemplo ela é emitida pelos bancos de fomento né então exato teoricamente ela tende a ter um um spread menor ali né exato exato eu acho que o mais óbvio é entender que o BNDES vai ser um talvez um dos maiores emissores né eu acho que ela tende a ganhar sim algum espaço no mercado mas o legal é dizer o seguinte né é a gente prevê uma queda muito grande do estoque de LCI e LCA no mercado né você tinha até pouco tempo atrás quase um trilhão de reais de estoque de LCI e LCA então você fala assim poxa pra onde foi o dinheiro que saíram de vários tipos de fundos investimentos uma parte relevante foi pra esses ativos a mudança da regra feita esse ano na nossa visão vai fazer com que esse estoque possa cair 30% ou até 50% nos próximos 2 3 anos caramba né por outro lado você tem a criação da LCD eu acho que a soma das duas coisas ainda vai ser negativa eu diria o seguinte o estoque de LCI e LCA vai cair mais do que vai ter de criação dessa nova LCD tá mas eu acho que com o tempo ela tende a ganhar um espaço assim no mercado e pra onde vai esse dinheiro que tá indo embora da LCI e da LCA o que a gente tem mapeado é debênture de infraestrutura e fundos de debênture de infraestrutura que também contam com essa isenção tá e fundos de crédito que retroalimenta aquilo que a gente já falou da queda dos spreads dos spreads exatamente né a gente fez algumas contas em relação a debênture de infraestrutura né a gente tem alguns mandatos lá nesse sentido e a isenção ela é muito poderosa né em relação a rentabilidade final pro investidor tá a gente fez uma conta outro dia que era o seguinte se você comprar uma debênture de infraestrutura ao que a NTNB 2030 que hoje deve pagar alguma coisa perto de IPCA mais 6,30 mais ali 0,70 ao ano ou seja daria ali IPCA mais 7% e você carregar esse papel essa debênture de infraestrutura com isenção total de imposto de renda por 6 anos até o vencimento dela em 2030 e comparar qual a rentabilidade de você carregar uma NTNB 2030 de mesmo período que vai ter algum pagamento de imposto de renda 15% no mínimo essa diferença de rentabilidade ela é muito importante assim estamos falando da ordem de um retorno acumulado em 6 anos na debênture de infraestrutura de 100 a 105% acumulado em 6 anos é o poder dos juros compostos que a gente fala contra uma rentabilidade líquida de uma NTNB 2030 que você compra hoje a IPCA mais 6,30 perto ali de 80 85% então você tem 20 a 25% a mais acumulado ao longo de 6 anos ao você comprar uma debênture AAA de infraestrutura para esse prazo isso mesmo que o spread reduza porque você tem o ganho de não pagar o imposto de renda eu acho que é isso exatamente acumulado exatamente numa NTNB cada vez que você recebe um juros semestral você paga imposto de renda e quando o título vencer você vai pagar 15% de imposto de renda e a debênture de infraestrutura não então você tem quando você bota ali no Excel e faz a conta direitinho essa conta para um prazo de 6 anos ela fica dessa ordem entre 20 a 25% de diferença de retorno acumulado tá bom Leonardo não tem muito fundo de crédito que está sendo lançado não? ah eu acho que eu acho que sim eu acho que sim eu acho que eu acompanho esse mercado estou inserido nesse mercado já tem algum tempo e assim o que dá para dizer há uns 10 anos atrás se você pegasse as 20 maiores gestoras do Brasil acho que a grande maioria delas não tinha uma equipe de gestor e analistas de crédito hoje em dia se você pegar acho que as 20 maiores gestoras do Brasil você conta nos dedos as gestoras que não tem uma boa equipe de gestão e analistas de crédito ali compondo o seu time tá eu acho que era um mercado que não era tão vai não estava tão na vitrine digamos assim e que eu acho que hoje em dia dado todo crescimento todo assim apesar de ter crescido muito a gente acha que vai crescer muito ainda a frente tá e para você tentar projetar isso basta você olhar o que acontece em mercados mais maduros como por exemplo o mercado nos Estados Unidos né e acho que todo mundo já sacou um pouco isso já se ligou um pouco nisso então todo mundo meio que monta tem montado suas equipes para atuar nesse mercado tá e o que você acha que vai acontecer o mercado tem capacidade de absorver tudo isso ou você acha que vai ter alguma coisa vai acontecer para ter um passar uma régua aí e reduzir naturalmente organicamente esse volume eu acho assim quanto mais emissões você tem a mercado mais saudável quanto mais players você tem atuando nesse mercado também vejo com olhos positivos o que vai acontecer ao longo do tempo eu acho que vai ficar claro para todo mundo que apesar de serem fundos de renda fixa né ao longo do tempo existe uma diferenciação né a diferenciação é menor eventualmente um fundo de bolsa pode render 10% melhor do que outro ou 20% melhor que outro essa diferença para fundo de crédito ela é menor mas ela existe né então como a gente tem passado esses últimos anos você acompanhar como o gestor se comporta quando o mercado está bom ou quando o mercado está em crise né se os mandatos são cumpridos gestão de risco se ela é feita como ela é dita né se você tem 10 problemas de crédito no mercado se o gestor tem está em um problema a gente por exemplo ano passado só pegou lojas americanas a gente não tinha light não tinha unigel não tinha South Rock não tinha vários outros problemas que houveram eu acho que tudo isso ao longo do tempo vai diferenciando uma gestora da outra né vão sendo criados mandatos diferentes né como a gente estava falando tem gente que prefere um fundo de liquidez imediata é né às vezes a pessoa que entra num fundo com resgate de zero ela fica um ano dentro do fundo mas ela prefere saber que a qualquer momento o dinheiro dela consegue tirar o dinheiro dela exato tem cliente que não que olha e fala poxa se eu compro um fundo de zero que me dá 100% CDI e se eu vou por um fundo que nem né D45 que vai me dar 120% 130% CDI eu prefiro não deixar tudo no D0 pra ir atrás de uma rentabilidade um pouco maior então eu acho que o próprio investidor também ele vai aprendendo né saber que tem bolso pra tudo é diferenciar o modo de gestão né e gestão de risco de cada casa e eu acho saudável assim e ao longo do tempo você vai né vai ter casas que vão crescer mais outros vão crescer menos e é natural que isso aconteça você colocaria dinheiro seu hoje no fundo de liquidez imediata D0? olha eu prefiro fundos que tenham prazo de resgate um pouco mais alto assim pra mim sair do D0 pra ir pra um D15 D30 D45 vale muito a pena até porque o que você falou que a gente mencionou quando tem uma crise que nem foi no passado na minha visão os fundos que mais sofrem são os D0 né porque o gestor ele acaba tendo uma onda de resgate sempre tem esses movimentos de manada ao ele ter resgate ele tem que vender os ativos naquele dia quase que a qualquer preço então na hora que você deveria estar se organizando pra comprar ativos que estão ali em liquidação de preço esses gestores possivelmente estão tendo que vender então pro meu estilo de investimento eu prefiro fundos que tenham prazo de resgate mais longo do que D0 e aquela reserva de emergência aquele dinheiro líquido coloca onde hoje? eu acho que assim pra reserva de emergência você ter um pouco de fundo D0 só acho que as pessoas às vezes superestimam isso sei lá as pessoas acabam deixando muito mais dinheiro que precisariam num fundo D0 esse eu acho que é o meu ponto é melhor colocar num ativo num tesouro direto acho também acho também você comprar um tesouro direto ou ainda que seja um universo que esteja diminuído no tamanho você ter sei lá se encontrar ainda uma boa LCI uma boa LCA tesouro direto sem dúvida compor isso e não só com fundo D0 eu acho que faz sentido porque eventualmente o fundo D0 ele te dá muito pouco acima do 100% CDI e como você falou apesar de ter pouco risco ali dentro quando acontece um caso com uma americana a gente lembra que não é zero risco algum risco você tem é controlado bem controlado mas algum risco você tem você tem filho? tenho se ele chegasse para grande teu filho minha filha tem 12 anos vamos imaginar que ela tem uns 18 anos ela está pedindo pai eu quero um produto para colocar meu dinheiro aqui um dinheirinho que eu consegui guardar onde você recomendaria tua filha guardar esse dinheiro? fundo de debêntrio de infraestrutura eu acho que é uma ótima pedida porque primeiro os setores que emitem esse tipo de ativo são setores na minha visão muito menos suscetíveis a ter um problema de crédito de novo saneamento energia elétrica óleo e gás concessões rodoviárias tá são setores que historicamente se você procurar a quantidade de empresas desses setores que quebram é muito baixo não é zero mas é muito baixo tá muito menos é provável que uma empresa dessa quebre do que uma empresa de varejo vestuário até uma indústria no Brasil tem algumas indústrias no Brasil alguns setores dentro da indústria no Brasil que são muito difíceis indústria texto no Brasil é muito difícil né construção civil né volta e meia a gente vê a construção quebrando então por essa questão da por crédito acho que combina bem o setor de infraestrutura segundo são papéis que tem uma rentabilidade acima ali da NTNB não é tão tão gorda essa rentabilidade quanto foi ano passado mas você ainda consegue achar bons investimentos ali dentro tá e terceiro a isenção de imposto de renda acho que isso é muito poderoso né quanto mais a taxa de juros maior a inflação maior o impacto da isenção tá então imagina o seguinte se você tem hoje um juro real de 6,30 e uma inflação rodando a 4% né se você compõe essas duas coisas estamos falando já acima de 10% 15% de imposto de renda é 1,5% 2% ao ano sim se você tivesse como no passado com a NTNB pagando IPCA mais 4 3,5% com uma inflação rodando a 2% 3% esse 15% sobre essa taxa ela é muito menor então quanto mais alto for os juros e quanto mais alto for a inflação maior a vantagem de você sair da NTNB e ir para debêntures de infraestrutura tá por isso que eu acho muito poderoso essa classe de ativos e no fundo o investimento em papel direto ele é super atrativo também mas vamos lembrar no fundo você tem uma equipe de gestão ali por trás olhando papel a papel monitorando isso a gente costuma dizer que crédito é monitoramento às vezes uma empresa quando vem uma emissão ela tá ótima passa dois anos ela já não tá tão boa então você precisa tá ali com a barriga no balcão que nem a gente fala acompanhando uma análise fundamentalista exato como associação exato as debêntures de infraestrutura elas vêm com emissões de prazos longos estamos falando de 7 a 10 anos em 10 anos muita coisa acontece no Brasil muita coisa acontece nas empresas elas mudam de mão um acionista vende pra outro o setor delas piora melhora então isso é muito importante outra coisa que combina muito com o crédito pulverização de carteira então um gestor ele vai montar uma carteira que tenha 30 40 50 nomes se você tem um problema de crédito isso não vai jogar o seu ano fora vou dar um exemplo a gente teve loja americana no ano passado nenhum fundo nosso acabou o ano abaixo do CDI mesmo tendo impacto de loja americana nenhum fundo nosso de crédito acabou abaixo do benchmark no ano de 2023 que foi a pior crise de crédito desde 2015 tá então respondendo a tua pergunta eu acho que debênture de infraestrutura é um todo mundo deveria ter pelo menos um pouquinho na carteira Donato Ono muito obrigado pela tua presença eu quero poder contar com você depois e vamos vamos acompanhar o que acontece nesse mercado né muito obrigado pelo convite de novo foi um prazer aqui estar contigo valeu abraço esse foi o Pode Investir o podcast original da inteligência financeira para conversar com a gente e mandar sugestões os nossos contatos são pelas redes sociais no arroba siguef você também pode entrar na página do Pode Investir no site inteligenciafinanceira.com.br barra pode investir se você quiser receber episódios extras ter um contato mais próximo com a gente e saber antes de todo mundo com quem vamos conversar aqui seja assinante do clube Pode Investir se você ainda não faz parte do clube eu te convido a se juntar a nossa comunidade é totalmente grátis basta fazer o seu cadastro no inteligenciafinanceira.com.br barra pode investir ir lá no clube Pode Investir e preencher os dados com seu nome e o seu e-mail este podcast tem roteiro, reportagem e apresentação feitos por mim Renato Jaquitas a revisão de áudio e de roteiro são de Daniel Fernandes e de José Eduardo Costa a coordenação da Mariana Capetinga e da Marina Nardino a captação é da Trupe e a edição é da Búfalos para saber tudo sobre finanças assine a nossa newsletter no inteligenciafinanceira.com.br barra newsletter até mais e da Roteiro